Música A Comissão de Orçamento da Alerje prevê um aumento de 7 bilhões de reais na receita líquida do Estado para o ano que vem. O parecer do deputado Márcio Canella ao projeto de lei orçamentária anual foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares. A mensagem enviada pelo governo estimava uma receita líquida de 85 bilhões de reais para 2022. O mesmo valor foi fixado para os gastos. É a primeira vez desde 2015 que o Estado não terá déficit no orçamento. Mas a comissão da Alerje fez uma previsão mais otimista, uma arrecadação líquida de 92 bilhões. Os parlamentares esperam aumento na receita de royalties e participações especiais e no recolhimento do ICMS. A comissão de orçamento simulou as novas receitas de ICMS, principalmente função desse crescimento muito grande da inflação. Além disso, também simulou novas projeções de royalties e PE, função da variação do câmbio e do preço do barril. Mas, além disso, a comissão de orçamento trabalhou o relatório final que foi aprovado da CPI dos royalties e participações especiais, que tem previsão de, nos próximos nove anos, arrecadar mais 20 bilhões de reais, tanto de ICMS derivado de petróleo e gás, como de royalties e PE. O parecer aprovado pela comissão e que agora vai ser votado em plenário, acatou 98% das mais de 5 mil emendas apresentadas pelos deputados da Alerje. A comissão também analisou a revisão do plano plurianual para o quadriênio 2020-2023. O parecer aprovou 230 das 355 modificações propostas. Uma das emendas propõe a criação da matriz em sumo produto, ferramenta para a elaboração do plano estratégico de desenvolvimento econômico e social. Também foi assimilado pelo PPA a possibilidade que vai se concretizar, o contrato vai ser assinado ainda esse ano, da gente construir para o ano de 2022 uma matriz em sumo produto, para que em cima dela o governo do estado possa simular todas as situações possíveis, quer seja de incentivo fiscal, quer seja de políticas públicas, e produzir um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social.